Bom dia a todos e todas, havendo o coro regimental, presidente do Ministério Público sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos, está aberta a sessão, começamos em votação à ata da sessão anterior, aprovada, passamos para o julgamento de processo, com a palavra o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, com o processo 20.365. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro Antônio Malheira. Essas autos são as contas de gestão da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais do Estrada do Acre, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2014, responsabilidade do senhor Alberto Trabalhos Pereira Júnior, diretor-presidente, caminhada do Tribunal para julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis, em conformidade com o artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal de 88 e artigo 61, inciso 2º da Constituição Estadual de 89, artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar 38, barra 93, estadual e artigo 6º do terceiro, regimento interno. Combinada a documentação da Alfa, a terceira IGCE emitiu relatório preliminar de análise técnica, folha 220 e 242, concluindo que o gestor deve prestar esclarecimento sobre os seguintes achados, dois pontos. A. Ausência dos valores comparativos nas demonstrações contábeis apresentadas, infringindo a Lei Federal 8.6404, barra 76, artigo 176, parágrafo 1º, item 5. B. Divergência apurada de R$ 805,42 entre o relatório de inventário geral de bens móveis e o valor registrado do balanço patrimonial, item 5.1 C. Ausência de comprovação do saldo financeiro do valor de R$ 3.101,33, de inconsistências e divergências da demonstração de resultado do exercício, assinada pelo profissional da área de contabilidade, quando comparadas àquela auditada e publicada em 5.2 E. Uma observância à resolução 76, barra 2012, o Tribunal de Contas, em face da ausência de controle interno. F. Divergência entre as demonstrações contábeis apresentadas pelo órgão e aquelas auditadas através da auditoria independente do tocante às observações apontadas nas letras A, B e C, item 15. Observação. Tais constatações sejam irregularidades da presta de conta, além de algumas falas encontradas. 3. Citados os senhores Alberto Tavares Pereira Júnior e Maurílio da Gama Viga, diretor-presidente e contador respectivamente à época, as folhas 24625, ambos solicitaram de nação de prazo, 4. Foram mais 15 dias, folha 253, para apresentar defesa, cuja documentação foi juntada aos autos nas folhas 255, barra 266, de forma tempestiva, conforme a certidão da Secretaria das Seições da folha 268. 4. Caminhada a documentação à ADAF, a terceira GCE apresentou o relatório conclusivo de análise técnica, folha 270, barra 286, acolhendo parcialmente as justificativas, mantendo, porém, as irregularidades, além das ressalvas apontadas no relatório preliminar, tais como 2.A. Irregularidades. A 1. Inconsistência e divergências na demonstração de resultado do exercício, acolhida pela profissional da área contábil, quando comparada àquelas auditadas e publicadas em 2.4. A 2. Inobservância, resolução número 76, barra 2012, desta Igreja Corte de Contas. Em face da ausência de controle interno, item 2.5. A 3. Divergência entre as demonstrações contábeis apresentadas pelo órgão e aquelas auditadas através de auditoria independente, no tocante às observações apontadas na letra B do item 15 do relatório preliminar, item 2.6. B. Dois pontos, ressalva. B. Uma ausência de nomeação na Comissão Inventariante e Anual de Bens Móveis, em desobediência ao artigo 7º do Decreto Estadual 4, 983, de 26 de 12 de 2012, item 2.7. 5. Encaminhado o processo do Ministério de Públicos Contas, Sr. Luiz Procurador João Zílio de Belo Neto, pronunciou no feito as folhas 290 e 291 dos autos. Incluído na pauta do julgamento, 1.157, retirei-o para melhor instruí-lo. A folha 293 encaminhou a DAFO para observar a tempestividade do feito. Em relatório conclusivo, isso já no item 8, de análise técnica de folhas 295, barra 297, a terceira IGCE conclui pelo julgamento das contas como os irregulares e aplicação de multa solidária aos responsáveis e notificados dos mesmos para conhecimento dos achados de auditoria. Encaminhado ao Ministério Público de Contas, Sr. Luiz Procurador João Zílio de Belo Neto, pronunciou no feito as folhas 301, 302 dos autos. Excelência, é o meu relatório. Com a palavra o nobre procurador, a leitura do seu parecer. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Conselheiras, Srs. Conselheiros. O presente processo já foi objeto de manifestação ministerial em duas oportunidades, com pronunciamento de mesmo teor, nos seguintes termos. Prestação de contas em referência de responsabilidade do Sr. Alberto Tavares Pereira Júnior, diretor-presidente à época, foi encaminhada intempestivamente a esta Corte de Contas em 29 de maio de 2015. Regularmente instruída, restaram apuradas, após a fase do contraditório, as seguintes irregularidades. 1. Divergência e inconsistência na demonstração de resultado do exercício, quando consideradas as análises e documentos produzidos pelo contador da entidade e pela auditoria independente. 2. Ausência de criação do sistema de controle interno, descumprindo o que determina o artigo 23 da Constituição Estadual, artigos 31 e 74 da Constituição Federal e resolução TCE nº 76, barra 2012. E 3. Ausência de nomeação da Comissão Inventariante Anual de Bens Móveis, descumprindo o Decreto Estadual nº 4.983, barra 2012, artigo 7. Todavia, por ordem do nobre conselheiro relator, foi juntada a nova documentação, protocolada pelo Sr. Alberto Tavares Pereira Júnior e pelo contador, Sr. Maurílio da Gama Viga, em 8 de março de 2017. O relatório técnico subsequente ratificou todas as irregularidades, inicialmente apontadas, opinando pela irregularidade das contas, com a respectiva aplicação de multa aos responsáveis, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 26 de junho de 2017. Compulsando os autos, especificamente quanto ao item 1 acima, nota-se que as demonstrações contábeis inicialmente enviadas na prestação de contas realmente mostraram-se impróprias para análise, conforme foi confirmado pela origem por ocasião do contraditório, que complementa atestando a fidedignidade das informações contábeis, nas quais foram baseadas as conclusões do relatório de auditoria. Prosseguindo a análise da documentação, inclusive aquelas protocoladas por ocasião da primeira defesa, em 29 de 12 de 2015, observa-se claramente que ocorreram falhas formais de somatório e classificação de despesas, que, contudo, não afetaram o resultado do exercício. Tanto que os valores publicados no Diário Oficial do Estado, nº 11.543, de 30 de abril de 2015, são os mesmos publicados no Diário nº 11.708, de 23 de dezembro daquele mesmo ano, que, por sua vez, condizem com os novos demonstrativos protocolados nesta Corte de Contas, em 8 de março de 2017. O apurado confirma que houve negligência do profissional contábil no processo de elaboração e envio dos demonstrativos contábeis integrantes da prestação de contas da origem, atentando contra princípios contábeis atinentes à oportunidade e competência, e prejudicando a análise da real situação patrimonial da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, no ano de 2014. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, 1, pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base no artigo 51, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. 2, pela aplicação de multa-sanção, dosada a critério do plenário, ao senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, diretor-presidente da companhia, ante a intempestividade na apresentação desta prestação de contas, bem como pelas condutas noticiadas nos itens 2 e 3 deste parecer, configurarem os elementos típicos da conduta prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. 3, pela aplicação de multa-sanção, dosada a critério do plenário, ao senhor Maurílio da Gama Viga, contador responsável pela geração das informações contábeis em meio físico e eletrônico, bem como pelo seu encaminhamento a esta Corte de Contas, ante o fato noticiado no item 1 deste parecer, configurar grave conduta descrita no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. 4, pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, para as providências que entenderam adotar, quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição. É o pronunciamento. A palavra do nobre procurador. O relator. Muito obrigado, senhor presidente. Assim, eu vou fazer consideração o relatório conclusivo de análise técnica complementar, já na terceira fase de oportunidade de defesa. Concluiu, opinando pelo julgamento das contas da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, CDSA, com regulórios, também pela aplicação de multa solidária ao diretor-presidente, ao contador à época, pugnando-o aos responsáveis atuais para a correção das medidas necessárias que o caso requer, considerando tudo mais que dos altos constos, eu voto 1 pela emissão de acordo, considerando irregular a preção de contas da Companhia Agência de Desenvolvimento Ambiental do Estado do Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, diretor-presidente à época, com fulcro no artigo 51, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar Estadual nº 38,93, 2, pela aplicação de multa sanção ao senhor no valor de R$ 14.280,00 ao senhor Alberto Tavares Pereira Júnior, diretor-presidente da CDSA à época, ante a intempestividade na apresentação desta pressão de contas, bem como por dois pontos a, a ausência de criação do sistema de controle interno, descumprindo o que determina o artigo 23 da Constituição Estadual de 89 e artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 88 e resolução TCA 076-2012, as folhas 237 e 276-279. A resolução estabeleceu como marco para obrigatoriedade da criação do sistema, o dia 1º de abril de 2013, bem a ausência de nomeação da Comissão Inventariante Anual de Bens Móveis, descumprindo o decreto estadual nº 4,1983, barra 2012, em seu artigo 7º, folhas 227 e 280, barra 2,81, as quais configuram condutas previstas no artigo 89, inciso 2º e 4º da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, 3, pela aplicação de multa ou sanção ao senhor Maurílio da Gama Viga, contador à época no valor de R$ 3.570,00 com fluxo no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, responsável pela geração das informações contábeis em meio físico e eletrônico, bem como pelo seu encaminhamento a esta Corte de Contas, ante a divergência e inconsistência na demonstração de resultado do exercício, quando consideradas análises e documentos produzidos pelo contador da entidade e pela auditoria independente de folhas 229, barra 230, 275, barra 276. Finalmente, quarta, pela comunicação do Conselho Regional de Contabilidade, CRC, para as providências que entenderam adotar, quanto à conduta dos profissionais, cujo exercício profissional está sob sua jurisdição, em face da divergência e inconsistência na demonstração de resultado do exercício, quando consideradas as análises e documentos produzidos pelo contador da entidade e pela auditoria independente de folhas 229, barra 230 e 275, barra 276, e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito. Excelência. É o meu voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência. Com a devida vênia, o nome do relator, o entendimento expresso do doutor Parque, da própria DAFO, nós temos aqui uma companhia relativamente pequena, onde um valor direto de um milhão e pouco para a folha de pagamento e grandes despesas de convênio e as irregularidades apontadas são na parte contábil. O DRE é realmente um pouco estranho, que nós não podemos levar o da auditoria independente, porque ele tem valores, inclusive, negativos em setor de pessoal. Então, nós estamos negativando o DRE do contador em função do da auditoria independente e o da auditoria independente, no modo rápido que eu olhei, ele tem inconsistências. Mas não era só isso aí. Então, aqui eu tenho direto de uma falha contábil, que já dificulta a análise e aqui a auditoria peca quando atrás de uma falha contábil vem um indício de erro. Então, se eu tenho uma falha contábil, a primeira coisa que eu tenho é olhar os livros obrigatórios e aqui eu tenho que entrar no livro caixa e é lá no livro caixa que eu vou então achar o defeito da conta. E quando ele entra superficialmente no livro caixa, superficialmente, analisa uma despesa de contratação de advogado por dispensa de licitação, deu 96 mil, porque houve uma dispensa de notórios conhecimentos e não houve crítica, nem de superfaturamento, nem a contratação. A compra de passagens numa adesão má ata de 146 mil e não foi apontado, nem superfaturamento, nem erro na contratação. Então, quando eu percebo o erro contábil, eu vou para o livro caixa, no livro caixa analisado de forma superficial e aqui é o erro, porque se eu estou apontando o erro contábil, eu tinha que ser profundo, eu não aponto erro e não aponto dano erário e não aponto falha e quando eu entro nos convênios que vêm da União, acho que até de forma correta, 3 milhões, não foi feita nenhuma análise. Então, quando nós chegamos à conclusão, as irregularidades apontadas é o erro no DRE, a ausência de controle interno e falta de patrimônio dos bens móveis e imóveis no ano de 2014. E tudo isso acaba, então, ficando em ressalva. Então, com a devida vênia, eu voto pela regularidade com ressalva, diante das incorreções contábeis, da intempestividade, da ausência de controle interno, da falta de conclusão de patrimônio, mas ainda no ano em que nós estávamos esperando e aposto pelo arquivamento. Então, é como voto com relação a esse processo. Conselheira do Siné. Com esse mesmo entendimento também, senhor presidente, entendendo que a processão é regular com ressalva e também com as recomendações para que o atual gestor faça, proceda às correções aqui, verificadas. O correto seria isso aí, inclusive, pedir que seja feita a correção das peças contábeis, ou num prazo a ser concedido. A senhora Ana Lugo, eu também voto nesse entendimento. regular com ressalva para fazer os... as correções. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Por maioria, ou por maioria, né, no termo do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 24 mil, para relatar o processo 24 mil 576. Obrigada, senhora. Excelência, tendo em vista que esses dois tratam de inspeção para verificar o cumprimento da lei de transparência, eu pediria para julgar em bloco o da Prefeitura de Itaroacá e de Feijó, os dois processos da pauta. Ouvimos o nobre procurador. Nada opor, senhor presidente. De acordo. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, senhor presidente. Pois não, conselheira. Obrigado, excelência. Tratam esses dois processos de inspeção na Prefeitura Municipal de Itaroacá e de Feijó, para verificação do cumprimento do artigo 48 da lei 101, alterada pela lei 131, as duas leis complementares, 101 e a lei complementar 131, que tratam da transparência nos entes públicos. A DAFO utilizou como metodologia de análise uma elaboração dos pontos, com um checklist, que tinha os pontos mais importantes para cumprimento disso. Foi feito nas duas prefeituras. Em Itaroacá, não se encontraram as informações relativas à prestação de contas, parecês prévios, RGF, relatório resumido de discussão orçamentária, o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária, e ainda as demais informações especificadas no anexo 2 do relatório. Já em Feijó, também não havia publicações relativas a processos licitatórios e a legislação orçamentária e financeira, do mesmo modo que a Prefeitura de Itaroacá. Os dois gestores foram citados e nenhum aproveitou a oportunidade para se manifestar. E o doutor Parquet se pronuncia em ambos os processos, são os relatórios. A palavra do nobre procurador. O primeiro processo, que é de Itaroacá, trata-se de processo aberto pela DAFO, com vistas a verificar o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 131-2009, que dispõe sobre a transparência ativa da administração pública. A análise técnica procedida verificou que o portal de transparência da Prefeitura de Itaroacá não atende integralmente às exigências da Lei Complementar nº 131-2009, apresentando um percentual de 91% de satisfação em relação aos quesitos levantados, ante a ausência de publicação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal. No caso, o plano plurianual, LDO, a lei orçamentária, prestação de contas, relatório resumido de execução e relatório de gestão fiscal, dos últimos cinco exercícios. Regularmente citada, a senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Itaroacá, quedou-se inerte. O processo foi remitido ao MPC em 13 de setembro de 2018. Observa-se, neste feito, que a Prefeitura Municipal de Itaroacá não vem cumprindo integralmente o que determina a Lei Complementar Federal nº 131-2009, que dispõe sobre os dados que devem ser divulgados pelos entes públicos, com vistas ao incentivo do controle social. No caso em tela, verifica-se que o portal de transparência do órgão omitiu-se de publicar as informações com relação aos instrumentos de transparência da gestão fiscal, o que, em tese, pode comprometer o recebimento de transferências voluntárias, nos termos do artigo 73C da Lei Complementar Federal nº 101-2000. Ante o exposto, tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência, que se constitui em grave infração à norma legal, sem apresentação de qualquer justificativa, cabível aplicação da multa responsável com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38-93, e a notificação da origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer. E o segundo processo desse bloco, que é da Prefeitura de Feijó, também trata-se do mesmo procedimento de verificação do portal da transparência, então eu já vou diretamente aqui ao que foi constatado. O processo chegou ao Ministério Público em 13 de setembro de 2018, compulsando os autos, verifica-se que a origem não cumpriu integralmente com as exigências estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 131-2009, eis que o portal da transparência do ENTE não dispõe, dentre outras, de informações relativas aos procedimentos licitatórios realizados, nem tampouco referentes ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual do Exercício em Vigência, estando em tese impedido de receber transferências voluntárias nos termos do artigo 73C da Lei Complementar Federal nº 101-2000, ante o exposto, tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência, que se constitui em grave infração à norma legal, sem apresentação de qualquer justificativa, cabível aplicação de multa ao responsável, com fulcro no inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar Estadual nº 38-93, e a notificação da origem para que, em prazo a ser lecinado, promova as medidas corretivas que o caso requer. Uma questão interessante nesses processos é que, como bem destacou o relator, esse trabalho é feito a partir de um checklist, e o que me chamou a atenção é o seguinte, que é levantado um percentual de atendimento desses quesitos, então, por exemplo, naquele primeiro processo, de Tarauacá, que está colocado aqui, um atendimento de 91%, que, a priori, parece algo que está atendendo quase que totalmente, porque a gente está falando de um número, mas o que eu observo é que tem questões importantes que estão de fora dessa transparência, desse portal, e eu acho que era bom sopesar essa questão, se é na aplicação da multa ou se não aplica, porque eu lembro que nós tivemos um processo aqui já, acho que duas sessões anteriores, em que o plenário liberou a multa, pura e simplesmente por conta desse percentual, e depois, analisando o caso com mais calma, eu verifiquei que, assim, tem questões importantíssimas que estão de fora e a gente, de repente, está dando uma regularidade. Eu estou só chamando a atenção para isso, para que os senhores avaliem também sobre essa ótica. São os pronunciamentos. A palavra ao nobre relator. Excelência, nessa mesma linha, e aqui nós tínhamos definido, o plenário definiu que seria assim, nesta primeira fase, na primeira fase, que é esta que estava aqui, o tribunal iria um pouquinho mais de forma incisiva, com a aplicação de multa, que seria, inclusive, passiva de revisão, caso totalmente corrigido. Naquele processo que o novo procurador mencionou corretamente, a primeira fase, inclusive, já havia sido feita, porque houve a primeira fase, com uma aplicação até de multa, porque ele não tinha, tinha zero, e aí ele conseguiu vir tudo aqui, mas ainda faltava uma parte importante, e por isso lhe foi dado um novo prazo, mas sem retirar dele, assim, reconhecendo o esforço que foi feito, mas sem retirar dele a obrigação de fazer, e já marcando o prazo para a nova abertura de processo, para acompanhar esta outra situação. Nestes casos aqui, não, já é realmente uma verificação, o plano já está lá, a parte que está lá realmente não atende, inclusive no primeiro de Tarouacá, até nós ficamos na dúvida se pode ou não, por causa do percentual, mas não, se atendeu às peças que não são tão importantes, mas as essenciais não foram atendidas, tem chance de fazer correção, então, nessa linha, aos dois gestores, eu propunho a multa de 3.570, dando prazo de 60 dias para ser feita a correção, dada a importância dos dados que estão feitos, dada a inexistência de esforço, que foi o que retirou a primeira multa no caso mencionado, de comunicação à Secretaria da Fazenda, Ministério da Fazenda, em função das medidas que a 101 pede para tomar, acompanhamento do acordo em função do prazo pela DAF e após o arquivamento dos autos. É como voto, Sérgio. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Eu vou dar meus bolinhos, Sérgio. Conselheira Sine. Relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. É porque tem as duas, tem a da informação e a da transparência. No caso, essa aqui é a da transparência. E eu, inclusive, tenho dois aqui. Eu tenho o do Bujari e tem o, parece que, de Capixaba. E sempre a minha preocupação é que a gente uniformize a votação, porque, senão, dá uma confusão danada, assim. Então, vamos optar por dar... No caso, dar o prazo de 60 dias, tira a multa? Não, aí o recurso é agora, mas caso haja recurso, caso haja o cumprimento, o tribunal tem acatado isso como argumento de recurso. Então, tudo bem. Eu voto com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, Sérgio. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 24.591. Obrigado, Excelência. Trata agora o presente processo do levantamento do índice de efetividade de gestão municipal e AGM da Prefeitura Municipal de Feijó, referente a 2017, com validação em 2018, e assunto de que trata a resolução 107 desta Corte, efetivada em cooperação com o Instituto Rui Barbosa. Tem-se dado um ênfase principal à educação e saúde, já foi feito em outras situações, tem o relatório de acompanhamento e de levantamento de dados da segunda inspetoria, e o doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador, doutor João Ezeid Melo Neto. É o relatório, Excelência. A palavra do nobre procurador. Esse é o do... É o índice de efetividade de gestão municipal de Feijó, não é? Feijó. Feijó. É, porque foi a doutora Nelena, por isso que eu fiquei em dúvida aqui. Mas é um trabalho também já bastante conhecido, já nas últimas sessões foram analisados diversos processos, e eu vou direto aos achados. Após catalogar as respostas declaradas pelo gestor e proceder à validação dos dados apontados, a instrução apurou os seguintes achados. Deficiências no controle da demanda por creche, deficiências no controle da demanda por pré-escola e também deficiências no controle da demanda por ensino fundamental, no controle da divulgação e do cumprimento do cardápio da merenda escolar, pré-estabelecido por nutricionistas, os controles existentes não permitem atestar que os médicos cumprem integralmente a jornada de trabalho, em razão da ausência do sistema de controle de frequências, mecânicos ou eletrônicos, deficiências no processo de acesso à atenção básica, em razão da ausência de serviços telefônicos, ou outros meios eletrônicos de agendamento de consultas médicas. Então, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 21 de agosto de 2018. Atento às peças contidas no feito, verifica-se que o diagnóstico apresentado pela área técnica aponta lacunas importantes nas áreas examinadas, no caso aqui, educação e saúde, que afetam de forma gravosa a comunidade do município de Feijó, demonstrando que, no quesito educação, o gestor deixou de priorizar ações voltadas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nas legislações que regulamentam a matéria, que visam a universalização da educação infantil e do ensino fundamental. Esses problemas também, eles têm surgido em quase todos os jurisdicionados. No que se refere ao quesito saúde, constata-se que o município em tela não dispõe de sistema de controle de frequências que permitam o atesto do movimento da jornada de trabalho dos médicos, tampouco processos telefônicos ou outros meios eletrônicos de agendamento de consultas médicas, o que contraria as diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Saúde, conforme portarias do Ministério da Saúde número 2.436 e 02, barra todas duas de 2017. Ante o exposto, considerando que o objetivo do presente trabalho consiste em verificar se a visão e objetivos estratégicos do município foram alcançados de forma efetiva e, com isso, oferecer elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo, este MPC opina, um, pela notificação do gestor para que, em prazo a ser lhe assinado, adote as providências saneadoras elencadas no item 5 do relatório técnico, de tudo dando ciência ao tribunal, sob pena de responsabilidade, especialmente quanto à busca de crianças em idade escolar, que estão fora da escola, do cumprimento do cardápio da merenda escolar, bem como da implantação de controles de frequências para fins de atesto do cumprimento da jornada de trabalho dos médicos, permitindo um controle social efetivo. Dois, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e providências que entender adotar, notadamente quanto às deficiências relacionadas à educação, bem como a ausência de controles que permitam a comprovação do cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos ligados às ações de saúde da atenção básica. E três, pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação, de forma individualizada e geral, consoante prescreve o artigo 4º da Resolução TCE nº 107, barra 2016. É o pronunciamento. Uma palavra ao nobre relator. Silêncio, nessa mesma linha, o que foi encontrado, geralmente, é similar aos demais, não havia controle e demanda total de crianças no ensino fundamental infantil, problema do controle da merenda escolar, transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde, falta de controle para testar o cumprimento da jornada de trabalho e não havia processos adequados de acesso à atenção básica, não disponibilizando serviços de agendamento de consulta médica e, assim, sendo voto. Pelo encaminhamento do presente levantamento à Prefeitura Municipal de Feijó, secretários municipais de saúde, de educação... do município, ao Instituto Rubar Bosa, Conselho Municipal de Educação e Saúde, para conhecimento e recomendação de adoção das medidas necessárias a corrigir ou melhorar as situações apontadas e a posse por ativamento do processo. É como voto, senhora. Em votação, uma palavra ao conselheiro José Augusto. No mesmo sentido, a senhora se acompanha o relator. Conselheira Lucinéia. Conselheira Malu Gouveia. Eu tenho votado na determinação, senhor presidente, mas na íntegra, só mesmo modificando a determinação em vez de recomendação. Pois não, conselheira. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhor. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro, o relator divergindo apenas sobre o encaminhamento à conselheira na Lugoveia. Eu retiro de pauta o nosso processo. Passamos para o processo 24.364, com a palavra a conselheira do Cineia, Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente. Esse processo, na verdade, são os dois da pauta, porque são dois recursos, o recurso do gestor e o recurso do Ministério Público. Então, são os processos 24.364 e o processo 24.365. Se julgue em conjunto. Senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelos senhor Daniel Queiroz de Santana e Ministério Público de Contas, com o objetivo de reformar o acordo número 1663 da primeira Câmara de 4 de outubro de 2017, prolatado nos autos do processo autônomo número 20.094, instaurado para apurar a responsabilidade na contratação do servidor Antônio José Pereira de Sales, em desacordo com o previsto no artigo 37, inciso 2º, da Carta Federal pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte nos anos de 2010 a 2011. Os termos do julgado recorrido, cuja relatoria cobre a ilustre do conselheiro Ronald Polanco, Ribeiro, ficou determinado a irregularidade da contratação sem devolução. Irresignados com a decisão, os recorrentes manejaram tempestivamente recursos de reconsideração registrados e autuados sob os números 24.364, 2018 do senhor Daniel Queiroz de Santana e 24.365, 2018 do Ministério Público de Contas, conforme se depende dos protocolos apostados às folhas de dois dos altos e certidões de folhas 13 e 5, respectivamente. Em resumo, a decisão originária foi pela irregularidade na contratação sem a devolução. O gestor entendeu que a irregularidade seria injusta, tendo em vista que no período ele não tinha como acompanhar e o Ministério Público recorreu pedindo devolução da quantia de 432... de 472,17 reais. Encaminhado o feito a DAF, essa se manifestou por meio da Primeira Espetoria Geral de Controle Externo pelo provimento apenas do recurso apresentado pelo Ministério de Contas para determinar a devolução pelo gestor do montante de 472,17 reais. As folhas 40 e 45, Ministro Público de Contas, por meio de ser ilustre procurador-chefe do Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se as folhas 51 e 61, pelo não conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo ex-secretário de Estado de Educação ou alternativamente o seu desprovimento e pelo provimento do recurso apresentado pelo parquê entendendo pela inaplicabilidade do princípio da insignificância no âmbito da administração pública. É o relatório, senhor presidente. A palavra do nobre procurador para a leitura do seu parecer. Tratam-se de recursos de reconsideração interpostos tempestivamente pelo senhor Daniel Queiroz de Santana, ex-secretário Estado de Educação e Esporte e pelo Ministério Público de Contas com a finalidade de reformar o acordo número 1663 barra 2017 que por unanimidade considerou irregular a contratação do servidor Antônio José Pereira de Sales no período de 1º de dezembro de 2010 a 31 de 12 de 2011 conforme determina o artigo 37 inciso 2 parágrafo 2 da Constituição Federal de 88 e a sentença do juízo da vara de trabalho do Plácido de Castro. Em suas razões o gestor alega que não há provas de que o servidor foi contratado pelo Estado ou sequer desempenhou atividades laborativas na Escola de Ensino Rural Família Agrícola Jean-Pierre na cidade de Acrelandia e que se houver responsabilidade esta deve ser atribuída ao diretor da escola coordenador administrativo ou coordenador do núcleo de educação da localidade. Requer o provimento do recurso para excluir a aplicação de multa no valor de R$ 357 O Ministério Público de Contas em seu recurso requereu a condenação ao pagamento de multa pela contratação sem concurso público do senhor Antônio José Pereira Salles pela Secretaria de Educação e Esporte e a devolução do valor de R$ 432,17 aos cofres do Estado decorrente da condenação na esfera trabalhista. Primeira inspetoria pronunciou-se as folhas 19 a 30 e 40 a 45. Em relação ao recurso do gestor manifestou-se pelo não conhecimento por inexistência de interesse tendo em vista que não houve condenação a pagamento de multa. No mérito atribui a responsabilidade de fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos de ensino ao secretário além da existência de ação trabalhista em que reconheceu a contratação irregular do servidor. Quanto ao recurso ministerial opinou pelo seu conhecimento e provimento. Em contrarrazões o gestor alegou as mesmas matérias já aduzidas na sua impugnação e ao final requeriu o improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público de Contas. Os recursos são tempestivos. No entanto ao primeiro recorrente falta interesse vez que o acordo na hora impugnado não condenou o pagamento de multa porém o seu recurso versa penas em relação a sua desoneração. Assim resta inútil a sua manifestação de inconformismo pois não sofreria qualquer prejuízo com a decisão hora guerreada cabendo portanto o não conhecimento do recurso por ausência de interesse. No mérito verifica-se que o recorrente alegou inexistência de provas na suposta contratação irregular e que não poderia ser lhe imputada a responsabilidade se acaso tivesse efetivamente ocorrido já que há uma estrutura administrativa para atuar nestas demandas. Ocorre que a contratação irregular foi objeto de ação trabalhista que transitou em julgado com o pagamento dos débitos determinados em liquidação. portanto não há que se discutir prova de contratação e realização da atividade trabalhista do servidor vez que isso foi devidamente analisado naqueles autos com a consequente sentença reconhecendo a contratação irregular firmada pelo Estado do Acre por meio da Secretaria de Educação e o servidor. Ademais a justificativa trazida pelo gestor de que não seria responsável pela contratação também não merece prosperar haja vista que a Secretaria de Educação tem como atribuição a fiscalização das unidades de ensino sobre contratações lotação assiduidade frequência de servidores. Na esfera de atuação do Tribunal de Contas mostra-se irrelevante se a conduta foi dolosa ou culposa do gestor na fiscalização. O fato é que por conta de uma contratação irregular realizada num órgão vinculado à Secretaria de Educação sob os cuidados do gestor houve um dano ao Estado que deve ser ressarcido. Portanto a conduta do recorrente caracteriza grave infração à norma legal situação que impõe a aplicação de multa sanção na forma do artigo 89 incisos 2 e 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 quanto ao dano no valor de 432 reais e 17 centavos ressalte-se que foi gerado pela conduta irregular do secretário de Estado de Educação à época que deixou de cumprir em tempo hábil o pagamento de salários e de FGTS determinado pela sentença trabalhista não há que se falar em dano pelo pagamento do salário em razão da efetiva prestação de serviço pelo servidor admitido irregularmente sob pena de enriquecimento sem causa mas sim da omissão administrativa que gerou consequência no caso aqui juros e correção monetária em relação em relação a este dano comprovado nos autos não há que se aplicar o princípio da insignificância como argumentou o nobre relator em seu voto acompanhado da maioria de seus pares veja que sua origem vem do direito penal nas hipóteses em que o bem jurídico atingido é inexpressivo e a punição pode retratar ofensa ao princípio da proporcionalidade esse princípio foi desenvolvido sendo proposto como uma maneira de interpretação que visa excluir das condutas típicas penais os danos de pouca importância a doutrina define e prevê a análise do caso concreto para aplicação da insignificância abre aspas nos casos de aplicação do princípio da insignificância é necessário que se compreenda que formalmente a conduta sempre será típica pois há a perfeita adequação ao fato praticado pelo sujeito à norma penal isto é o que o sujeito fez encontra-se formalmente previsto na norma penal incriminadora a exclusão da tipicidade ocorre porque materialmente falando isto é na proteção do bem jurídico tutelado pela norma é que se reflete a insignificância ou seja embora a conduta se encaixe perfeitamente na norma penal o bem jurídico protegido não chega a sofrer uma lesão digna de proteção penal excluindo-se assim a tipicidade como se trata de um princípio sua aplicação não é cogente depende da interpretação dos tribunais diante do caso concreto de acordo com jurisprudência do supremo tribunal federal para que se desconfigure a conduta punível aplicando o princípio da insignificância é necessário que ocorra primeiro a mínima ofensividade da conduta do agente segundo nenhuma periculosidade social da ação terceiro o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e por último a inexpressividade da lesão jurídica provocada então toda essa jurisprudência que nós verificamos aqui no supremo tribunal federal esse princípio é aplicado com relação ao direito penal não ao direito administrativo principalmente quando há qualquer dano qualquer valor a ser ressarcido a administração e aqui tem algumas decisões eu vou prosseguir acho que não há necessidade de lê-las porque está relacionado ao direito penal então prossigo percebe-se que o princípio da insignificância é um instrumento de interpretação restritiva do direito de exclusão da tipicidade penal como se evidencia na farta jurisprudência do supremo tribunal federal o qual está intimamente ligado ao conceito de proporcionalidade uma vez que para apuração da insignificância da conduta necessária análise da gravidade da ação omissão que se pretende punir ressalte-se que o supremo tribunal federal faz distinção nas condutas relativas à administração haja vista que o agente responde em três esferas independentes penal administrativa e civil muito embora na esfera penal em casos isolados a suprema corte entendeu ser possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao tipo penal de crime praticado contra a administração isso não se estende às demais esferas a justificativa da lesividade não ter ocorrido em grau suficiente para atrair a intervenção do direito penal não afasta a reparação à ordem jurídica violada devendo ser aplicadas as sanções civis portanto o princípio da insignificância para os agentes públicos não tem aplicação no âmbito da administração vez que é dever do agente público cuidar com retidão dos interesses da sociedade sendo assim não há ofensa que seja insignificante em relação à moralidade e probidade administrativas constitucionalmente asseguradas não há que se falar em atos um pouco imorais alegando a aplicação do princípio da proporcionalidade além disso o agente público no exercício das suas funções deve observar as normas que servem de comando para a sua atuação de modo que o comportamento ético e moral devem sempre ser perseguidos pelos agentes públicos tanto é assim que a lei de improbidade administrativa prevê como ato ímprobo a simples violação a princípio sem que haja qualquer enriquecimento do agente ou dano ao erário fato é que não há ofensa que possa ser considerada insignificante na administração pública uma vez que a conduta moral e ética deve ser sempre observada pelos agentes públicos ademais o bem jurídico a ser tutelado é por excelência a moralidade administrativa e por isso não pode ser desprezada portanto por mais que o valor lesado seja insignificante ou de pequena monta e que haja respectiva devolução do mesmo a ilicitude da conduta é configurada pelo simples comportamento imoral e desonesto do administrador público porque o bem jurídico protegido pela lei foi violado isso aqui no caso da probidade administrativa e esse é o entendimento do superior tribunal de justiça abre aspas é pacífica a jurisprudência desta corte no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos contra a administração pública pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa insuscetível de valoração econômica fecha aspas e ainda deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância não obstante a pequena quantia desviada diante da própria condição de prefeito do réu de quem se exige um comportamento adequado isto é dentro do que a sociedade considera correto do ponto de vista ético e moral também já foi matéria simulada no superior tribunal de justiça súmula 599 abre aspas o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública fecha aspas assim impossível a aplicação do princípio da insignificância no âmbito da administração pública vez que o comportamento moral e ético deve ser sempre observado pelos indivíduos que a integram porquanto praticam atos administrativos que garantem maior e melhor qualidade de vida para todos os cidadãos o interesse público é indisponível e por isso os agentes públicos estão obrigados a manter uma conduta proba em obediência ao princípio da moralidade o qual não admite exclusões ressalte-se que a tese da pequena monta adotada pelo pleno não guarda amparo na legislação do tribunal se não vejamos artigo 54 da lei complementar 38 que é a lei orgânica do tribunal o artigo 54 diz o seguinte quando julgar as contas irregulares havendo débito o tribunal o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente acrescida dos juros de mora devidos podendo ainda aplicar-lhe a multa prevista no artigo 87 desta lei fecha aspas com efeito estabelece o capto do artigo 54 da lei orgânica do tribunal de contas como parâmetro de regulação do tema que diante de débito a corte condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente sem que haja menção de valor mínimo ou parâmetro para desconsiderar o débito de outra parte o artigo 103 do mesmo diploma de modo harmônico com a indisponibilidade do interesse público que é algo relevantíssimo no direito administrativo e ainda com a moralidade e a probidade administrativas igualmente fortes estatui que abre aspas a título de racionalização administrativa e economia processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento o tribunal poderá determinar desde logo o arquivamento do processo sem cancelamento do débito a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada quitação isso aqui é o artigo 103 da nossa lei assim não resta dúvida de que o julgador desta corte não dispõe de poder para liberar dívidas decorrente de lesão horário público mesmo que o quanto apurado seja considerado de pequena monta alerte-se que a primeira câmara deste tribunal já vem se posicionando no sentido de exigir a devolução de qualquer valor do dano afastando adequadamente a tese de pequena monta conforme os acordos número 1756 barra 2018 e 1757 barra 2018 ante o exposto este ministério público de contas opina pelo não conhecimento do recurso do senhor Daniel Queiroz de Santana por ausência de interesse e na hipótese de ser conhecido no mérito pelo seu improvimento no que se refere ao recurso do ministério público de contas opina pelo seu conhecimento por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe provimento é o pronunciamento a palavra nobre relatora obrigado excelência posto isso conheço dos recursos de reconsideração apresentados e no mérito do provimento apenas ao recurso interposto pelo ministério público de contas para modificar o acordo 1663 de 2017 da primeira câmara desta corte para incluir a devolução aos cofres do estado do Acre em 30 dias do valor de 432 reais 12 centavos referente a correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado em razão do contrato de trabalho firmado com o senhor Antônio José Pereira de Salles no período de 21 de 12 de 2010 conforme previsto nos artigos 54 e 78 impondo ainda a multa de 100% nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 remessa de cópia do acordo à Procuradoria Geral do Estado para conhecimento adoção das providências ao ressarcimento horário considerando o dano remessa de cópia ao Ministério Público do Estado do Acre após a formalidade remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro José Augusto muito obrigado excelência nos dois recursos eu conheço por ser próprio ter fim no mérito mantenha a decisão recorrida não é uma matéria realmente já deliberada em que a maioria sempre se entende apenas pela irregularidade sem devolução Deus acorda até de hoje conselheiro Antônio Jorge Maleiro sim excelência só para alinhar aqui meu voto a nobre relatora votou por acatar o recurso é a devolução dos quatro centros e é uma matéria em que eu sou vencida realmente realmente esse tem sido o voto da nobre relatora e inclusive essas decisões que tem ocorrido na primeira câmara mas este pleno já alinhou essa situação e é uma discussão pertinente que já que tem vindo aqui hoje inclusive tinha outra situação anterior com relação a isso e aqui tem sido a a divergência entre o STJ e o STF em algumas situações tem trazido um pouco desta implicação no caso inclusive o STJ simulou e já simulou que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes da administração pública o STJ e como disse o novo procurador em função até de algumas situações vinculadas ao código penal mas não até no código penal ele trouxe para os crimes de descaminho o princípio da insignificância então não ficou o princípio da insignificância de forma absoluta e esta tese não é acatada pelo STF e o STF ele tem dito há situações em que realmente eu não posso negar mas o princípio da da insignificância não a prática do crime contra a administração pública por si só não é porque é um crime contra a administração pública que por si só inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância e aí ele coloca as regras a tal regra da conduta da preclusidade tudo que foi enunciado pelo doutor Parquei nesse caso aqui lembramos que os 432 reais e 17 centavos são juros e multa da demanda judicial então não houve desvio foi um pagamento em função daquela ação que fugiu ao controle e qual foi aqui a falha do gestor invigilando não houve uma ação direta de desvio não não houve então todas as condições que o STF exige para aplicação do princípio da insignificância estão patentes neste neste caso então e lembramos mais ainda o TCU ainda vai mais além ele não fala sobre aplicar ou não mas ele diz assim não investigo nada abaixo de 70 mil reais pior ainda nós ainda estamos aqui nos 8 então mantendo as decisões que este pleno tem colocado e entendo que até é 8 ou é 20 passamos para 20 não? é 8 a partir deste ano vai passar para 17 como nós temos levado ele 16 e pouco se for 20% 17 18 16 17 600 se nós mantivermos a partir de junho julho a nova o novos patamares da 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 8666 que balizou este tribunal então assim entendo e eu quero até dizer assim com com todo respeito a todas as situações este entendimento do plenário me parece ser um entendimento sereno coerente porque é extremamente difícil para o gestor principalmente nesta atividade em vigilando que ele consiga num patamar que nós estamos falando de um orçamento de 1 bilhão e 200 ter controle em cima de uma ação que multou ele em 400 reais e assim nós já somos difíceis nós já seguramos ele não mas nós não isentamos ele da responsabilidade e aplicamos a multa pelo em vigilando mas eu acho que nós já dissemos você é o responsável nós já fomos até onde a mão pesada pode ir acho que mais do que isso seria extremamente ruim para a gestão então entendo que este plenário está coerente e é nesse sentido que eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro José Augusto considerando a Lugo eu também acompanho e está correto o conselheiro Malheiro quando ele diz que nós já fizemos porque realmente fica difícil para o secretário aqui em Rio Branco ver uma situação dessa na zona rural inclusive mas veja só os núcleos que são ligados aos secretários eles que deveriam estar atentos a essa situação e os núcleos eles a maioria naquela auditoria que a conselheira Dulce foi relatora sobre o ensino médio o que a gente mais viu foi a ausência dos núcleos nos municípios tem pessoas do município que não conhecem quem são os representantes dos núcleos então acaba indo para o secretário porque é o gestor principal mas deveria ser inclusive chamado ao feito o representante do núcleo porque fica muito difícil uma escola rural o secretário de educação é saber que ali tem uma pessoa que ganha quando ele é extremamente difícil difícil mas o núcleo é ligado ao secretário e aí deveria estar atento a essa situação eu também voto que esse é um meu voto já é sempre no sentido do que colocou o conselheiro Malheiro e começou o conselheiro Zé Augusto conselheira Maria de Jesus eu acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto passamos para o processo 24.642 continua com a palavra a conselheira do cinema ministério obrigado excelência trata-se os autos de recursos de reconsideração interposto pelo ministério público de contas para reformar o acordo 10.769 de 10 de maio de 2018 para latado pelo plenário nos autos 22, 15 e 21 de 2016 que foi instaurado para verificar o cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos da Secretaria de Estado de Educação em 2015 e nos primeiros seis meses de 2016 eis os termos do julgado recorrido cuja relatoria coube ao ilustre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias ementa auditoria Secretaria de Estado de Educação e Esporte quebra da ordem cronológica de pagamentos devidamente justificada pela defesa apresentada pelo gestor arquivamento e comunicação vistos relatados e discutidos os autos do processo assim identificado acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator pelo arquivamento dos autos em face da ausência de apuração de dano ao erário e do acatamento das justificativas apresentadas pelo gestor de que a quebra da ordem cronológica de pagamentos ocorreu para garantir a continuidade dos serviços essenciais da educação pela comunicação desta decisão ao representante legal da empresa legal Marte Limitada e ao senhor Marco Antônio Brandão Lopes secretário de Estado de Educação e Esporte ausente justificadamente o excelentíssimo seu conselheiro Antônio Jorge Maliro o recorrente afirma em síntese que o gestor não apresentou as necessárias justificativas quanto ao descumprimento do artigo 5º da lei das licitações pelo que requer a reforma do acordo um noticiado uma vez que houve a quebra da ordem cronológica de pagamentos das exigibilidades da Secretaria de Estado de Educação sendo cabível portanto a aplicação de multa nos termos do artigo 89 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 processo distribuído em 18 de julho de 2018 em cumprimento ao despacho de folha 16 foi oportunizado ao recorrido a apresentação de contrarrazões com fundamento no artigo 288 parágrafo 3º do regimento interno do Tribunal de Contas da União de aplicação subsidiária nos termos do artigo 172 do regimento da casa tendo em vista que se acaso provido o recurso ao gestor poderia ser aplicada a multa e consequentemente o acórdão 10.769 de 2018 seria modificado de maneira negativa para o responsável a intimação se deu pelo diário eletrônico de contas de número 906 de 24 de julho de 2018 e o prazo transcorreu sem apresentação de defesa encaminhados dos autos a DAF esta se manifestou via primeira inspetoria geral pelo desprovimento do recurso às folhas 2430 por fim embora sabedora da regra incerta no artigo 160 inciso terceiro do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre que dispensa o pronunciamento do MPC em recurso de reconsideração por ele interposto mas diante de sua atuação como custos leves levando-se em conta a manifestação da DAF colacionada aos autos em momento posterior à apresentação do recurso bem como o artigo 280 do regimento interno do TCU que determina a audiência obrigatória do MPC ainda que o recurso tenha sido apresentado por ele próprio foi determinada a remessa dos autos ao parquê que se pronunciou a folha 36 por meio do seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente uma palavra do nobre procurador trata-se de recurso tempestivo de reconsideração do Ministério Público de Contas contra o acordo número 10.769 proferido em auditoria na Secretaria Estadual de Educação que ali identificou a quebra da ordem cronológica de pagamentos nos exercícios de 2015 e 2016 mas não aplicou qualquer sanção responsável mesmo ausente a prévia e publicado o justificativo a respeito o apelo preenche seus requisitos de admissibilidade contidos nos artigos 67.1 e 68 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 citado o implicado senhor Marco Antônio Brandão Lopes não houve resposta a primeira inspetoria baseada em precedentes desta corte sobre a irregularidade no sentido da mera notificação para a correção vislumbrou o não provimento do recurso e ventilou a necessidade de maiores ações deste controle envolvendo o tema isto posto e visando este parquê verdadeiro tratamento adequado e inibidor a condutas do tipo no âmbito da jurisdição desta corte endossamos a proposição da aplicação de multa ao gestor diante da grave infringência à norma legal a teor do inciso 2 artigo 2 artigo artigo 89 da citada lei orgânica mediante o conhecimento da espécie e seu provimento por ser de direito é o pronunciamento palavra nobre relatora obrigada excelência tratam-se os autos de recursos de reconsideração interposto pelo ministro repúblico de contas para reformar o acórdão 10.769 de 2018 pralatado pelo plenário nos autos 22.521 cuja relatoria coube a luz do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias compulsão dos autos verifica-se que houve o prévio empenho para a realização das despesas pessoa jurídica legal marte limitada de acordo com o previsto no artigo 60 da lei 4.320 64 e houve sua inclusão em restos a pagar do exercício de 2015 tendo os pagamentos sendo realizados em 12 de setembro e 20 de dezembro de 2016 sabe-se que o artigo 5º da lei 8666 barra 93 prevê a necessidade de que os pagamentos de cada unidade da administração devem obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades só permitindo sua inobservância quando presentes relevantes razões de interesse público e desde que previamente justificado pela autoridade competente com a devida publicação busca-se assim do administrador a fiel observância aos princípios da igualdade moralidade impessoalidade publicidade e eficiência tendo em vista que o pagamento das obrigações assumidas não pode ficar ao seu alvedrio mas deve se balizar por critérios objetivos de modo a garantir não só a devida contraprestação pelo serviço prestado ou fornecimento dos bens contratados mas sobretudo que isso se dê conforme o cumprimento do que foi pactuado verifica-se que a observância e a ordem cronológica é relevante inclusive se o descumprimento é um ilícito penal nos termos do artigo 92 da lei 8666-93 de modo que antes de aferir indistintamente se os gestores estaduais e municipais cumprem o mencionado artigo 5º é imprescindível que esta corte de contas regulamente ou faça regulamentar esse dispositivo legal de forma objetiva para estabelecer parâmetros critérios prazos e procedimentos a serem seguidos inclusive a associação dos membros dos tribunais de contas do Brasil a Tricom editou a resolução número 8 de 6 de agosto de 2014 aprovando as diretrizes de controle externo a Tricom 3206-2014 relacionadas à temática dos tribunais de contas do Brasil e o controle do cumprimento do artigo 5º da lei 866-B a bar 93 ordem nos pagamentos públicos na qual não só é ressaltada a necessária fiscalização como também a devida orientação dos tribunais de contas com o fim de compelir e orientar os jurisdicionados a observar os parâmetros mínimos a serem atendidos pela administração para o cumprimento do artigo 5º da mencionada lei desse modo embora conste nos autos originários que os empenhos se deram em 2015 e os pagamentos ocorreram apenas em setembro e dezembro de 2016 tem o ser possível que antes de aferir eventual desacordo com a ordem cronológica de pagamentos é necessária a regulamentação do artigo 5º da lei 866-B a bar 93 e a devida fiscalização desta corte de contas de todos os seus jurisdicionados é um disposto voto pelo desprovimento do recurso de reconsideração interposto pelo ministério público de contas expedição de comunicação interna à presidência desta corte de contas conforme diretrizes estabelecidas pela Tricom na resolução número 8 de 2014 acerca da necessidade de discussão e normatização do disposto no artigo 5º da lei número 8.663-93 que deve conter no mínimo a ocasião em que o credor deverá ser inserido na respectiva sequência considerando a demonstração para o ingresso na fila do adimplemento da parcela contratual mediante apresentação de fatura ou documento equivalente pelo contratado a ser confirmada na liquidação da despesa e o cumprimento das demais condições legais e contratuais exigíveis como a regularidade fiscal trabalhista e com a seguridade social dentre outras também a serem confirmadas na liquidação da despesa as hipóteses de suspensão da inscrição do crédito na ordem cronológica de pagamento em razão da ausência de demonstração do cumprimento das condições legais e contratuais pelo contratado a fixação de prazo máximo para a realização da liquidação e para o efetivo pagamento a contar do ingresso na linha de preferência ou para a rejeição dos serviços prestados ou bem fornecidos por desatendimento às exigências legais ou contratuais as situações que poderão vir a constituir ainda que não de forma taxativa relevantes razões de interesse público a permitir excepcionar a regra da ordem cronológica a propósito do que estabelece a parte final do artigo 5º caput da lei 8666 barra 93 e após as formalidades de estilo remessa do feito ao arquivo eu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro José Augusto põe o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência com relação a ordem cronológica a necessidade de uma regulamentação mais para disciplinar os serviços administrativos do que propriamente para regulamentar direito do credor porque o que tem atrapalhado o credor tem sido a burocracia e não o ato dele o credor ele emite nota entrega lá dá o atesto para ele terminou cerrou o assunto liquidou o serviço público depois ele é burocrático então ele em cima da atestação ele emite uma nota de liquidação mas a liquidação da atestação já é o direito do fornecedor então tudo aqui é um procedimento administrativo interno de organização que não pode ser imputado na conta do fornecedor o fornecedor tem direito a partir do momento que ele chega lá com uma caixa de comida e entrega e recebe o atestamento da nota ele não tem que cuidar mais do resto então essa regulamentação é mais interna do que externa o trato termina na entrega da mercadoria então a partir dali ele entende que está liquidado e nós temos aqui até dois processos seguidos mais ou menos similares mas com uma pequena diferença no processo seguinte é uma denúncia porque ele não recebeu o dinheiro e neste foi uma denúncia porque ele não recebeu mas depois a auditoria percebe que além do fato dele não ter recebido ele pode ter havido pede para ser apurada a verificação da ordem cronológica e aqui nós temos uma situação que até atenua a situação do gestor não o livro da responsabilidade mas atenua eram restos a pagar de 2015 pago em 2016 então aqui menor do que o anterior pode pode podia pagar até 31 de dezembro de 2016 sem correr nenhuma implicação na lei de responsabilidade fiscal restos a pagar sem cobertura financeira porque ele estava em 2015 foi pago em 2016 então aqui a única incorreção do gestor era realmente ele não ter seguido a ordem cronológica dos pagamentos e aqui então há um trabalho de auditoria no sentido de levantar neste específico que não foi feito no processo seguinte item a item e aqui foi constatado que realmente houve inversão de ordem de pagamento então houve um direito retirado do gestor do 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 fornecedor então nessa linha com a devida vênia divergindo da nobre relator eu entendo que e acompanhando na necessidade de regulamentação uma regulamentação para reduzir a burocracia eu entendo que é pertinente o recurso do doutor parquê e acato o recurso e dou provimento para aplicação de multa de 3.570 porque a inversão de ordem cronológica ficou provada nos autos é como voto senhores conselheira Nalu Gouveia com a relator do senhor presidente conselheira Maria de Jesus excelência eu acompanho o entendimento também expressado pelo conselheiro Malheiro de dar provimento e aplicação de multa ao gestor o conselheiro José Augusto acompanhou a relatora por maioria nos termos do voto da conselheira relatora permanece com a palavra a conselheira do cinema e do ministério de Araújo excelência processo 24 279 trata-se de denúncia formulada por Comabel Indústria e Comércio de Madeiras Beneficiadas Limitadas na qual afirmou ter fornecido material permanente imobiliário em madeira de lei para a Secretaria de Estado de Educação e Esporte devidamente entregue em 1º de dezembro de 2016 porém a CE deixou de realizar o pagamento da despesa para fazer prova do alegado acostou aos autos a nota de empenho aqui constante dos autos a ordem de entrega e a nota fiscal ressaltando ao final que a denúncia não tem a pretensão de cobrança de dívida mas de esclarecimento sobre o possível descumprimento da lei complementar nº 101 barra 2000 e a eventual quebra da ordem cronológica de exigibilidades artigo 5º da lei 866B mais 93 em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 5 de fevereiro do ano em curso o responsável foi citado tendo sido oferecidas justificativas intempestivamente as folhas 32 e 35 nas quais o gestor informa o pagamento da nota fiscal de número 14.257 no valor de 160.265,62 e postula o arquivamento do feito encaminhado os autos a DAF esta semana infestou pela primeira inspetoria as folhas 38 e 47 pelo não conhecimento da denúncia apresentada e no mérito pela sua improcedência e sugeriu a regulamentação do artigo 5º capto da lei 8666-93 do Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por seu ilustre procurador doutor João Zid Melo Neto pronunciou-se pela aplicação de multa ao responsável folhas 53 e 55 é o relator a palavra ao nobre procurador para o pronunciamento do seu relator trata-se de denúncia protocolada em 28 de dezembro de 2017 pela empresa Comabel Indústria e Comércio de Madeiras Beneficiadas Limitada representada pelo senhor Luiz Carlos Dossa sócio-administrador relatando não pagamento de 160 mil 275 reais e 62 centavos pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte relativos ao fornecimento de 821 carteiras universitárias o relatório de análise técnica concluiu preliminarmente que a presente denúncia não merece ser conhecida por se tratar de cobrança e estar destituída de prova ou indício concernente ao fato denunciado em desacordo com a exigência do artigo 143 inciso 1 do regimento interno do tribunal quanto ao mérito noticia que o empenho de folha 17 foi incluído em restos a pagar dos exercícios de 2016 e 2017 e que não foi possível averiguar o descumprimento a ordem cronológica de pagamentos ante a completa ausência dos elementos mínimos de prova ou mesmo indícios que subsidiem a apuração do fato regularmente citado em 5 de fevereiro de 2018 o senhor Marco Antônio Brandão Lopes secretário de estado de educação e esporte limitou-se a encaminhar intempestivamente a nota de pagamento de folha 34 comprovando o pagamento emitido em 21 emitido em 21 de março de 2018 o processo chegou a este ministério público de contas em 29 de maio de 2018 analisando os autos este parquê observa que a requerente não é parte legítima para oferecer denúncia a este tribunal vez que o artigo 84 da lei complementar estadual número 38 barra 93 legitima apenas o cidadão partido político associação ou sindicato em caso a denunciante é pessoa jurídica de direito privado razão pela qual pugnamos em sede de preliminar pelo não conhecimento da matéria não sendo esse entendimento do plenário passamos a questão de mérito a denunciante reconhecendo que esta corte de contas não exerce a tutela de direitos individuais nem se presta a realização de cobrança restringiu adequadamente seu pedido ao esclarecimento de duas questões primeira se a dívida foi lançada em restos a pagar dos exercícios de 2016 e 2017 segunda o porquê da quebra da ordem cronológica dos pagamentos sendo que a denunciante foi a primeira a entregar o material e a única a não receber quanto a essas indagações a instrução noticiou que o empenho de folha 17 foi incluído em restos a pagar dos exercícios de 2016 e 2017 e que não foi possível averiguar o descumprimento da ordem cronológica de pagamentos ante a completa ausência dos elementos mínimos de prova ou mesmo indícios que subsidiam a apuração do fato em verdade melhor examinando a matéria este ministério público de contas entende que quanto a esta última afirmação as provas acostadas aos autos trazem elementos de convicção suficiente para aferirmos o descumprimento à ordem cronológica de pagamento dos fornecedores vez que a despesa foi regularmente empenhada em 24 de novembro de 2016 o material foi recebido em 7 de dezembro de 2016 consoante a testo na nota fiscal de folha 35 acostada pela própria defesa embora o pagamento só tenha se realizado após a citação de folha 23 ou seja em 21 de março de 2018 além disso apesar do gestor ter sido citado especificamente para se manifestar sobre as razões que o levaram a descumprir a ordem cronológica de pagamentos não aproveitou a oportunidade o artigo 5º caput da lei 8666 barra 93 estatui que a ordem cronológica de pagamento só pode ser descumprida quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada assim não tendo o gestor se desincumbido de tal mistério resta configurada neste âmbito a conduta tipificada no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 razão pela qual este ministério público de contas opina um pela procedência da denúncia dando-se conhecimento ao denunciante e denunciado pela aplicação de multa sanção ao senhor Marco Antônio Brandão Lopes dosar a critério do plenário nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão de grave infringência a lei 8666 barra 93 e pela comunicação do apurado ao doutor ministério público estadual para as providências que entenderam adotar ante o que foi aqui noticiado e o que consta do artigo 11 inciso 2 da lei 8.429 barra 92 e do artigo 319 do Código Penal Brasileiro é o pronunciamento a palavra nobre relatura senhor presidente como bem destacou o conselheiro Malheira esse processo é extremamente semelhante também com o mesmo fundamento de que não há regulamentação ainda por essa curta de contas disposto conheço da denúncia apresentada com o fundamento no artigo 113 parágrafo primeiro da lei número 8666 barra 93 e voto pela extinção sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 quarto do novo código de processo civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta curta de contas notificação da denunciante acerca do apurado nos autos expedição de comunicação interna à presidência desta curta de contas conforme diretrizes estabelecidas pela Tricom na resolução número 8 barra 2014 acerca da necessidade de discussão e normatização do disposto no artigo quinto da lei número 8666 barra 93 devendo conter todos aqueles itens que eu já li no processo anterior após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro José Augusto do exemplo do processo anterior acompanha o relator conselheiro Antônio Jorge de Malheiros silência acompanha o nobre relator acatando o conhecimento da denúncia o mesmo resultado apenas por razões talvez um pouquinho diferentes por entender solucionado o pedido e depois o arquivamento porque vejam o pedido era só olha meus valores não estão sendo pagos quando foi citado ele pagou então a intenção aqui ficou resolvida e havia o indício da inversão de ordem porque não aplicação de multa neste processo divergente do outro porque aqui há indícios relevantes da não obediência ao a sequência cronológica mas conforme atestou a DAFO não foi apurada essa inversão de ordem cronológica então eu tenho indícios relevantes mas não tem efetiva comprovação então por causa disso a não aplicação de multa então o resultado é idêntico e isso é importante vejam até o seguinte olha como é importante esse conhecimento da situação porque após a situação a citação o credor foi pago então isso significa que alguma coisa não estava assim muito alinhada então então assim é importante esta pressão esta onda esta solicitação e veja de 2017 poderia ir até dezembro de 2017 com pagamento de restos a pagar mas os de 2016 já tinham ter sido pagos até 31 de dezembro de 2017 então assim fico até feliz porque após essa comunicação ao tribunal acaba havendo força e os empresários tem vindo ao tribunal pedindo força para receber e a situação que o tribunal tem dito e eu pelo menos tenho acompanhado isso já vi isso também da parte da presidência acho isso interessante é o seguinte é que para vocês cobrarem vocês tem que ter a liquidação e às vezes ele tem o direito tem mas não tem liquidado então como não tem liquidado e não faz pressão para resolver a sua situação ele não gera direito diferente deste caso aqui que havia liquidação havia força então acompanha o voto da nobre relatora por algumas razões um pouco diferentes mas acompanha o voto da nobre relatora no resultado conselheira conselheira com a relatora conselheira maria de jesus acompanha a relatora excelência há unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora suspendemos a sessão por cinco minutos retomamos os trabalhos passamos a palavra para a conselheira nalu maria lima goveia com processo para relatar o processo 24.619 bom dia a todas a todos esse processo é o 24.619 tratos presentes de auto dispersão na prefeitura de Bujari para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas previstas na lei de responsabilidade fiscal esse processo é bastante conhecido nosso e no primeiro quadro de mês de 2018 solicitado pela DAFA a diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio do relatório até conditatua através de consulta no sistema formatizado de prestação de contas se pague dessa corte que o município de Bujari descumpriu a LRF durante o exercício de 2017 no primeiro quadro de mês com 58,57 leve redução no segundo quadro de mês com 54,20 e um novo aumento no terceiro quadro de mês de 58,57 repetindo-se a situação no primeiro quadro de mês de 2018 por fim considerou que o gestor apresentou ao final do primeiro quadro de mês de 2018 despesa de pessoal correspondente a 67,43 situação verificada também no exercício de 2017 portanto sem promover a recondução das despesas totais de pessoal ao limite constante no artigo 20 siso 3 a linha B da lei de responsabilidade fiscal ele foi citado não aproveitou a oportunidade e o ministério público de conta por meio de sua ilusia procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifesta-se a folha 18 a 20 é o relatório senhor presidente com a palavra do nobre procurador trato-se de expediente da DAFO noticiando que a despesa de pessoal do poder executivo de bujaria até o primeiro quadrimestre do exercício de 2018 representava 67,43% da receita corrente líquida portanto acima do limite máximo permitido sugerindo a abertura do presente feito para fins de apuração da responsabilidade do gestor diante das vedações contidas na legislação pertinente a instrução inicialmente procedida apontou que no primeiro quadrimestre de 2018 a despesa com o pessoal do poder executivo de bujaria representava 67,43% da receita corrente líquida portanto acima do limite máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal destacou ainda que tal situação vinha ocorrendo desde o exercício anterior visto que as despesas em tela representavam nos primeiro segundo e terceiro quadrimestre de 2017 respectivamente 58,57% 54,20% e 61,73% da receita corrente líquida o que enquadra o gestor na infração prevista no inciso 4 combinado com o parágrafo primeiro do artigo 5º da lei federal número 10.028 barra 2.000 diante de reiterados descumprimentos da lei de responsabilidade fiscal pelo que sugeriu a audiência do senhor Romualdo de Souza Araújo atual prefeito para a defesa regularmente convocado para o contraditório o responsável não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado a este ministério de contas em 11 de setembro de 2018 da análise das peças constantes do feito verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2.000 conforme apontou a área técnica o atual chefe do poder executivo do município de Bujari não promoveu nos exercícios de 2017 e 2018 medidas no sentido de eliminar o excedente das despesas com o pessoal contrariando a legislação pertinente ao contrário praticou atos que aumentaram posto que no final do exercício de 2017 o total dos gastos desta natureza representava 61,73% da receita corrente líquida e no primeiro quadrimestre de 2018 já comprometia 67,43% se a despesa total com o pessoal do poder executivo municipal ultrapassar o limite previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da LRF sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22 da mesma norma o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro adotando-se entre outras as providências previstas nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 169 da Constituição Federal portanto antes de promover quaisquer atos que resultassem em aumento da despesa com o pessoal o gestor deveria ter eliminado o percentual excedente consoante as determinações contidas no artigo 169 da Constituição combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal ressalta-se todavia que por meio do acordo número 10.664 de 2018 do plenário o pleno desta corte de contas decidiu por unanimidade pela aplicação de multa ao gestor no montante de 14.280 reais com base no artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 e na Lei 10.028 barra 2000 diante da constatação de atos que implicaram no aumento da despesa com o pessoal quando o executivo municipal encontrava-se com o limite acima daquele definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no mesmo Diário Eletrônico de Contas foi publicado o acordo número 10.665 barra 2018 que versa sobre o assunto correlato no qual o pleno decidiu pela aplicação de multa ao gestor da ordem de 14.280 reais em razão da publicação da Lei Municipal número 590 que alterou a estrutura organizacional onerando o erário quando a despesa com o pessoal já se encontrava acima do limite máximo definido na Lei de Responsabilidade Fiscal com efeito embora seja cabível a aplicação de outra multa com base na Lei 10.028 barra 2000 em face da não eliminação do excesso de gasto com o pessoal no exercício de 2018 salvo melhor juízo deve ser observado o prazo de dois quadrimestres concedido pela lei para os ajustes entre uma infração e outra considerando que foram aplicadas duas multas relativas ao descumprimento da matéria em 2017 com base na Lei 10.028 barra 2000 a do ano de 2018 a nosso entender só deve ser aplicada após a apuração do segundo quadrimestre de 2018 que não está disponível no sistema ante o exposto considerando a decisão contida nos acordos 10.664 barra 2018 e 10.665 do mesmo ano este Ministério Público de Contas opina apenas pela notificação à origem para que em prazo a ser-lhe assinado cumpra as determinações contidas no artigo 169 da Constituição Federal de 88 combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101 barra 2000 sob pena de reincidência sem prejuízo da comunicação do apurado à Câmara Municipal do Bujari e ao Ministério Público e Estadual para conhecimento e providências que entender adotar é o pronunciamento palavra nobre relatora pelo que consta dos autos verifique que o município do Bujari apresentou ao final do primeiro quadrimestre de 2018 despesa com pessoal correspondente ao percentual de 67.43 estão bastante acima da receita corrente líquida entretanto eu acho que é importante algumas situações que vêm ocorrendo e uma particularmente o tribunal não vem levando em conta mas ele ele acarreta um aumento muito grande nos municípios temos uma crise um desequilíbrio dos gastos com pessoal nós temos um estado um país com crescimento econômico baixo durante esse 2017 mas tem uma situação que ele acaba dando problema em todos os municípios que são os planos de carreira e salário esses planos eles são automáticos independe da posição do prefeito quando chega a um determinado momento principalmente agora em maio ele vai aumentar de novo vai aumentar e automático não tem jeito ele acaba as carreiras eles a letra A tem percentuais para a letra B percentuais para a letra C e não tem jeito no caso do Bujari ele é automático o plano de carreira e salário independente do prefeito que estiver lá ele ele inclusive é um plano que ele é quase parecido muito parecido com o plano do estado e esse é um dos grandes problemas hoje que tem os municípios porque a maioria dos planos de carreira e salário eles são vinculados ao do plano do estado e aí quando vem o reajuste independente do prefeito aquelas mudanças de letra elas acompanham tudo diante disso pela coerência do que eu venho colocando em todos os meus votos voto pelo notificar o senhor Romualdo de Souza Araújo prefeito do Bujari para que reconduzas as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que limite atual da despesa com pessoal do executivo municipal no percentual de 67.43 permanecendo vedada a realização de qualquer ato que provoque aumento das despesas totais com pessoal de acordo com o parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal encaminhada para acompanhar as medidas serem tomadas por aquela prefeitura a esse respeito e obrigatória redução da despesa de pessoal do executivo municipal encaminhar ao município a câmara e ao ministério público estadual e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto já vem sendo definido a conselheira na luta tem uma diretriz nós temos diferente nós votamos sempre pela reconhecimento da nulidade aplicar uma minuta de 14.180 recondução a origem nós temos esse voto já continuamente é o meu voto de ver a gente completamente conselheiro Antônio Malheiro silêncio essa tem sido realmente a nossa linha e o tribunal tem se portado pela aplicação de multa dos 14.280 no entanto neste caso levantado pela conselheira Nalu e inclusive até atentado e frisado pelo doutor parquê nós temos uma particularidade que deve ser levada em consideração é que é o seguinte não houve redução de receita não houve PIB negativo então ele tem que se manter dentro dos prazos de oito meses mas no ano passado ele entrou no primeiro quadrimestre ele chegou a 58,57 no segundo ele chegou em agosto ele estava com 54 então ele se ajustou quando chega ao terceiro portanto em dezembro ele chuta a barraca e volta para 61 então a partir de dezembro conforme aponta o novo parquê corretamente e eu achei interessante até porque eu tinha escrito o mesmo voto do conselheiro José Augusto da multa de 14 mil mas aí lendo o entendimento do parquê achei interessante porque a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte após extrapolar o limite oito meses de ajuste que é o que está na pronúncia do parquê está correto então se em dezembro foi quando eu voltei a ultrapassar eu tenho que ajustar ele agora até agosto e como este é o de abril excepcionalmente eu entendo que aqui caberia não aplicar a multa agora mas é o seguinte olha seu prazo é até agosto que é quando acaba e não dá 120 dias não dá 60 dias não dá 30 dias mas avisar que o prazo dele é mas a pergunta é quando os atos foram praticados como estava o percentual não então assim ele estava em 54 mas com 54 ele não podia em agosto mas ele não podia se ele estava com 54 ele não podia pronto aí nós podemos falar da nulidade dos atos que isso está colocado da nulidade dos atos e que ele tem que retornar agora até agosto quando ele manda o relatório de dezembro aí sim ele extrapola sem verificar então em dezembro ele cometeu atos que são nulos etc etc mas agora ele tem oito meses para se ajustar anular essas situações que realmente são nulas estão fora então permanece a determinação que ele volta ao patamar de 54 até agosto sob pena até o segundo quadrimestre e aí na verificação se ele não o fizer aí é essa multa 14.280 que vai ficar vamos dizer suspensa seria aplicado então assim mantemos todo aquele entendimento a única coisa que não seria a multa em função deste prazo levantado pelo doutor Paquet que está coerente está correto e a gente manteria toda a mesma coisa nulidade dos atos praticados necessidade de uma recomposição só que não dando prazo de 60, 30 até agosto porque é o final do segundo quadrimestre mas só uma questão agosto já passou eu acho que essa notificação não vai ter muito efeito já nem vai nem vai mais entrar lá exato então é só dizer o que aconteceu já está consumado nem prazo dizer da necessidade de retorno a multa então é aplicável não sem multa porque nós não sabemos o número dele de agosto agora no de agosto independentemente do que aconteceu ele já leva 14.280 de multa se não tiver voltado agora de qualquer forma se observar o momento atual a conselheira da luta tem razão porque existe um plano que automaticamente tem um crescimento vegetativo já sabendo qual é o percentual e vem aí a senhora tem razão justa razão porque eu já tenho um plano de carro cair aí que vai você pode fazer uma previsão já do que vai acontecer o senhor tem razão eu pediria até pro novo procurador que até se pusesse que é extremamente interessante está coerente a colocação no parecer nesse caso aqui o que aconteceu como no exercício anterior nos períodos anteriores ele foi apenado com a multa foi apenado com a multa pelo fato de ter praticado o ato como você bem levantou e já está estando acima do prudencial ou seja ele estava sujeito àquelas condutas vedadas então ele já foi sancionado com as multas por essa razão agora esse período de apuração aqui ainda não fechou para ele receber a nova multa como colocou aqui o conselheiro polanco provavelmente ele vai levar a multa porque agosto já fechou o que falta apenas é a gente ter essa informação formalmente aqui mas não nesse processo isso não ficou comprovado ficará no próximo com todas as demais determinações o entendimento ele continua o mesmo dos anteriores apenas foi uma questão de tempo aqui sobre minha ótica eu acho que procede não tem problema afinal do exercício está aí então estamos consensuados nesse voto com esse formato proposto então pelo conselheiro Malheiro e pelo conselheiro José Augusto que acaba ficando igual então vai ser com a relatora perfeito conselheira do Siné então com a relatora e a conselheira Maria de Jesus com a relatora então a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora permanece com a palavra senhor presidente e senhor procurador senhor julgar os dois juntos senhor presidente eu só não pronunciei né ao concordar aqui mas eu acompanho o voto da relatora você concordou então julga os dois senhor isso conforme decisão vou julgar os dois então trata trata o presente processo de apuração de responsabilidade do senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito à época do município de Capixaba em face de se verificar o cumprimento de um padrão mínimo da lei complementar 132.009 onde se verificou o cumprimento de apenas 72,72 dos quesitos esse percentual isso é por caso da Tricom que faz esse tipo de análise colocando percentuais também o senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito à época do município de Bujari em fase de verificar o cumprimento de um padrão mínimo da lei complementar 132.009 onde se verificou também apenas 72,72 por cento dos requisitos todos devidamente acompanhados pelo Ministério Público de Contas esse é o relatório senhor presidente a palavra do nobre procurador no primeiro processo a análise do portal da transparência relacionada da prefeitura municipal de Bujari ela não atendeu integralmente as exigências da lei complementar 131.009 apresentando percentual de 72,72% da satisfação em relação aos quesitos levantados faltando as informações com relação à despesa e aos procedimentos licitatórios realizados e a publicação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal plano plurianual lei de diretrizes orçamentárias lei orçamentária anual prestação de contas relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal dos últimos cinco exercícios regularmente citado o senhor Romualdo de Sousa Araújo prefeito municipal de Bujari que é do Sinerte o processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 11 de outubro de 2018 observa-se neste feito que a prefeitura municipal de Bujari não vem cumprindo integralmente que determina a lei complementar federal número 131 barra 2009 que dispõe sobre os dados que devem ser divulgados pelos entes públicos com vistas ao incentivo do controle social no caso em tela verifica-se que o portal da transparência do órgão omitiu-se de publicar as informações com relação a despesa aos procedimentos licitatórios e aos instrumentos de transparência da gestão fiscal o que em tese pode comprometer o recebimento de transferências voluntárias no termo do artigo 73C da lei complementar federal número 101 barra 2000 ante o exposto tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência o que se constitui em grave infração à norma legal sem apresentação de qualquer justificativa cabível aplicação de multa responsável com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e a notificação da origem para que em prazo a ser lhe assinado promova as medidas corretivas que o caso requer o segundo e último processo do bloco que é também tratando do mesmo tema dessa vez em relação à prefeitura municipal de capixaba também foi verificado aqui que ele não cumpriu integralmente a referida norma com isso ele foi citado que é doce inerte conforme certidão aqui de folha 23 processo foi remitido ao ministério público de contas em 11 de outubro de 2018 compulsando os autos verifica-se que a prefeitura municipal de capixaba cumpriu parcialmente o determino da lei complementar federal número 131 barra 2009 observa-se que o portal da transparência do poder executivo municipal não dispõe de informações com relação ao plano plurianual lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual do exercício em vigência tampouco consta informações da prestação de contas e dos respectivos pareceres prévios nem o número do processo de execução com relação à despesa nem do processo licitatório realizado relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal dos últimos cinco anos constituindo grave infração à norma legal sem apresentação de qualquer justificativa estando em tese impedidos de receber transferências voluntárias nos termos do artigo 73 da lei complementar federal número 101 barra 2000 ante o exposto tendo em visto o potencial lesivo da ocorrência este ministério público de contas opina pela aplicação de multa ao senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito de Capixaba com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e a notificação da origem para que em prazo a ser lhe assinado promova as medidas corretivas que o caso requer são os pronunciamentos a palavra nobre relatora obrigada senhor presidente então eu vou direto aos votos para os dois pela aplicação de multa no valor de 3.570 ao senhor Romualdo de Sousa Araújo e ao senhor José Augusto Gomes da Cunha no caso primeiro prefeito do Bujari o segundo prefeito do município de Capixaba à época com fundamento no artigo 89 2 da lei complementar estadual número 38 em face da ausência no portal da transparência do município aqui colocado das informações exigidas pelos artigos 48 48a da lei 101 de 2000 pela notificação dos gestores para que insira no portal da transparência da prefeitura municipal dos municípios aqui colocadas informações referentes a procedimentos licitatórios no caso os problemas aqui elencados pelo ministério público de contas de cada município sob pena de responsabilidade que ordena o artigo 48 48a da lei 101 2000 no prazo de 60 dias pela comunicação a dar para que fiscalize e cobre o que foi colocado aqui após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos é que eu quis alinhar com o voto já do conselheiro malheiro nos outros primeiro processo então para que não fique diferente é alinhar ao mesmo no caso o voto só que a gente vai ter que tirar os problemas que foi elecado aqui de cada um pelo ministério público de contas são os votos senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto a relatora o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanhe o voto senhora conselheira do sinério conselheira Maria de Jesus acompanhe o relator a unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora permanece com a palavra por último senhor presidente o meu no meu caso o meu ainda tem da conselheira Maria de Jesus o referido processo trata da prestação de conta do fundo de desenvolvimento sustentável esse 2017 de responsabilidade do senhor Sebastião Cibar Machado de Oliveira secretário do estado da sedência a época para julgamento das contas dos administradores em atendimento ao artigo 71 inciso 2 da lei federal 88 inciso 1 artigo 61 inciso 2 da constituição estadual 38 inciso 1 da lei complementar 38 e o artigo 6 inciso 3 do regimento interno houve todo o procedimento da análise e o ministério público de contas por meio da sua ilustre procuradora doutora Helena de Azevedo Lima pronuncia-se a folha 123 a 125 relatório seu presidente com a palavra o nobre procurador a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Sebastião Cibar Machado de Oliveira gestor da secretaria de estado de desenvolvimento da indústria do comércio e dos serviços sustentáveis CEDENS à época foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas no dia 25 de abril de 2017 a análise técnica inicialmente procedida verificou as falhas elencadas a seguir pelo que sugeriu a audiência do responsável para a defesa divergência entre as informações contidas em nota explicativa e o saldo da conta bens imóveis registrado no balanço patrimonial da ordem de 954.087,56 a ausência de justificativas para aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis e instalações no montante de 204.583,17 considerando que consta nos anexos da prestação de contas nota explicativa declarando a inexistência de bens desta natureza a ausência de autorização às instituições integrantes do sistema financeiro nacional concedendo acesso a esta corte de contas para consultar a movimentação das contas bancárias de responsabilidade do fundo o que contraria as determinações contidas no item 3 do anexo 7 do manual de referência terceira edição da resolução TCE nº 87 barra 2013 com efeito foram citados para defesa os senhores Sebastião Sibá Machado de Oliveira gestor no período de 19 de julho de 2016 a 31 de dezembro do mesmo ano e Sebastião Fernando Ferreira Lima responsável pelo fundo no período de 1º de janeiro de 2015 a 19 de julho de 2016 que aproveitaram tempestivamente a oportunidade ressalta-se que a documentação relacionada à defesa do senhor Sebastião Sibá Machado de Oliveira acolhida pela relatoria foi encaminhada pelo atual secretário da SEDENS senhor Michel Marques Abraão o relatório conclusivo de análise técnica verificou que os documentos apresentados pelos responsáveis foram suficientes para sanar as inconformidades inicialmente apontadas pelo que retificou a conclusão anterior sugerindo a aprovação das contas sem ressalvas o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 23 de agosto de 2018 analisando as peças constantes do feito verifica-se que de fato o fundo de desenvolvimento sustentável não adquiriu bens móveis ou imóveis no exercício de 2016 todavia encaminhou o inventário dos bens imóveis adquiridos no exercício de 2013 e 2014 totalizando 954.087,56 que concilia com o valor registrado no balanço patrimonial contido no SIPAC entretanto observa-se a ausência de registros das depreciações dos aludidos bens o que contraria dispositivos da resolução CFC número 1136 barra 2008 depreciação amortização e exaustão em vigor à época o que deve ser corrigido na próxima edição da espécie conforme determina a resolução em referência e o manual de contabilidade aplicado ao setor público vigente no que se refere às aquisições de materiais para manutenção de bens imóveis instalações da ordem de 204.583 reais e 17 centavos verifica-se que o aludido valor engloba materiais destinados à reforma das instalações para a realização da Expoac 2016 bem como combustível e lubrificantes que foram em sua integralidade consumidos e baixados do almoxarifado no exercício em exame coadunando-se com as alegações dos defendentes observa-se ainda o encaminhamento de autorização para que esta corte de contas acesse a única conta corrente que o fundo mantém junto ao Banco do Brasil que embora intempestivo a nosso ver atende às exigências contidas no item 3 do anexo 7 do manual de referência terceira edição da resolução TCE número 87 barra 2013 ante o exposto este MPC opina pela aprovação das contas do fundo de desenvolvimento sustentável exercício de 2016 considerando-as regulares com ressalva com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 em razão da ausência de registros das depreciações dos bens imóveis evidenciadas neste pronunciamento valendo as ressalvas como determinação para correção na próxima edição da espécie sob pena de responsabilidade é o pronunciamento com a palavra a nobre relatora assim sendo senhor presidente vou direto ao voto pela emissão de acordo com o fundamento no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 de 96 considerando regular a prestação de conta do fundo de desenvolvimento sustentável exercício 2017 responsabilidade do senhor Sebastião Sibar Machado de Oliveira notificar o senhor Sebastião Sibar Machado de Oliveira secretário da época do desenvolvimento sustentável do resultado dessa decisão após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro se as contas estão regulares houve apenas um ponto que foi apresentado que é o da depreciação não denigre a conta mas se ele ficar como ressalva ele serve de alerta de que há uma necessidade de que se faça a depreciação então não tem nenhum demérito então como eu queria fazer a observação da necessidade da depreciação isso não tinge as contas as contas continuam perfeitas eu voto com a regularidade com ressalva a fim de que a depreciação possa ficar dentro e a gente possa fazer a notificação não tem problema não eu incorporo então eu voto com a nobre relatora silêncio como vota conselheira com a relatora conselheira Maria de Jesus com a relatora a unanimidade nos termos vota conselheira relatora e agora passamos para o processo 24.627 a palavra fica com a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza obrigada excelência senhoras conselheiros senhores conselheiros novo procurador excelência eu peço para julgar os dois processos em conjunto por tratar-se do mesmo então tratam os processos de apuração de responsabilidade dos gestores que é o senhor Isaac da Silva Bianco prefeito de Marechal Tomaturgo e o senhor Gedeon de Souza Barros prefeito de Plácido de Castro então tratam os processos de apura responsabilidade dos gestores pelo excesso do limite máximo de gasto com pessoal no primeiro quadrimestre de 2018 em desobediência ao que preceitou o artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 então nos dois processos a gente observa que desde 2016 os prefeitos já assumiram os municípios com os percentuais acima dos limites e durante todos os quadrimestres os relatórios vem demonstrando que esse percentual vem crescendo por atos que são praticados e que aumentam essa despesa então os gestores foram citados e apenas o prefeito de Marechal Tomaturgo Isaac Pianco aproveitou a oportunidade e respondeu demonstrando que tomou algumas atitudes com o objetivo de reduzir essa despesa mas nenhum desses atos foram suficientes para reduzir porque em compensação ele praticava também outros atos que aumentavam essa despesa e que elevou bastante esse percentual que no início de 2017 estava em 61,66% e hoje 73,40% hoje não na apuração do primeiro quadrimestre já em Plácio de Castro o senhor Gedeon de Souza Barros não aproveitou da oportunidade e a gente não tem sequer como apurar sua situação hoje porque não temos informações nenhuma a respeito o Ministério Público se manifestou nos dois processos é o relatório excelência uma palavra nobre procurador para a leitura do seu parecer bom no primeiro processo que é de Marechal Tomaturgo primeiro quadrimestre 2018 a instrução após o contraditório apontou que no período a despesa de pessoal alcançou o percentual de 73,40% da receita corrente líquida da unidade e o responsável o senhor Isaac da Silva Pianco apesar de apresentar algumas medidas de contenção não a reduziu conforme a lei complementar federal número 101 barra 2000 determina importa registrar que o gestor sofreu outra condenação no processo 24 327 barra 2018 que tratava também do aumento de despesas de pessoal do poder executivo municipal no terceiro quadrimestre de 2017 revelando a reincidência no descumprimento da legislação e de determinação do tribunal nessas condições sugerimos a aplicação da multa ao implicado em razão do descumprimento do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal nos termos do artigo 5º inciso 4 e parágrafo 1º da lei número 10.028 sem prejuízo da multa pela reincidência com base no inciso 7º do artigo 89 da lei complementar número 38 barra 93 e no segundo processo que é de Plácido de Castro fiscaliza-se eventual descumprimento do artigo 23 também é o mesmo tema é exatamente o mesmo tema e agora aqui consta como gestor o senhor Gedeon Souza Barros como prefeito a última remessa de dados a corte sobre a despesa com o pessoal da unidade data de terceiro quadrimestre 2016 época em que se comprometia já 62,46% da receita corrente líquida apesar do envio da informação ao sistema federal SICONF tal providência não atende a resolução TCA número 87 barra 2013 com efeito ou omissão em causa já foi sancionada conforme acordo ao número 1920 barra 2018 da primeira câmara nessas condições e para evitar se o bis em idem sugerimos o arquivamento deste feito são os pronunciamentos a palavra nobre relatora obrigada excelência então nos dois processos eu voto pela determinação aos gestores de onde Sousa Barros de Plástico de Castro e Pianco de Isaac e Pianco de Marechal Automaturgo para que promova a redução dos gastos com pessoal se adequando ao limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal pela aplicação de multa também aos dois gestores Isaac e Pianco e Gedeon no valor de 14.280 reais em cada processo para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação destes pela determinação a DAF para o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com pessoal ao poder executivo e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos aqui nesses dois processos então eu aplico a multa aos dois gestores porque a situação é diferente da que a gente acabou de julgar no processo da conselheira Nalu ali houve uma redução ele chegou ao limite e depois voltou a crescer então ele teria esse prazo dos dois quadrimestres para se ajustar aqui não aqui todo o histórico demonstra que a cada quadrimestre a despesa está se elevando então o prazo de dois quadrimestres foi dado lá no início mas não foi aproveitado e a despesa continua crescendo então eu entendo que deve ser aplicado novamente a multa de 14.280 é o voto ou são os votos em votação em votação com a palavra o conselheiro José Augusto ante a explicação da nobre relatora excelência eu concordo e acompanho o voto o conselheiro Antônio Jorge Malheira da maior forma excelência inclusive plasticagem não mora nem para o nem como estão os desempenhos a despesa desde janeiro do ano passado acompanho o voto da nova relatora eu voto em notificar os dois prefeitos por maioria nos termos do voto da conselheira relatora não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra nobre procurador obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes agradecer todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje em especial também das boas-vindas ao Jaime que hoje auxiliou o plenário aqui cumprindo o papel do secretário das sessões nada mais a comunicar obrigado obrigado nobre procurador com a palavra o conselheiro José Augusto obrigado excelência da mesma forma participando da manifestação do doutor Sérgio e desejar a todos um bom final de semana conselheiro Antônio Jorge Malheiro eu queria cumprimentar todos os presentes e nada mais a comunicar essa questão conselheira do Cineia bom dia a todos agradecer a todos que nos ajudam também cumprimentando o Jaime que está conosco aqui nesse pleno e nada mais senhor presidente conselheira Nalu Gouveia também senhor presidente cumprimentar a todos ontem nós tivemos a oportunidade de já estar com o Jaime sempre bom e doutor Sérgio então cumprimentar a todos conselheira Maria de Jesus me cumprimento a todos os presentes e desejar um feliz final de semana prolongado a todos das boas-vindas ao Jaime que volte sempre aqui muito bom tê-lo conosco encerramos depois de encerrada a votação encerramos a sessão e convocamos outra para dia e hora regimental o tê-lo évidemment tê-lo 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 tê-lo